Lúcia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, tudo bem? Tudo bem, mulher difícil pra mim conversar, gente. Primeira vez que eu vim na loja eu fiz sozinha, que ela tava ocupada. Segunda vez eu gravei com o netinho, coisa mais linda, o Felipe, que ele prometeu pra mim que ele vai gravar comigo mais vezes, né Lúcia? Verdade, Solange. Lúcia, posso falar uma coisa? Você é puxar a saca desse neto, hein? Ah, só, é verdade. Meu neto é minha luz. Que legal, gostei da expressão, gente. Meu neto é minha luz. Bonito isso, hein? É verdade, verdade. Me arrepiou, você acredita? Ai, que coisa. Porque tudo que vem da luz é coisa boa, né? É, com certeza, Solange, com certeza. Nossa, meu neto é minha luz. Felipe, outro dia que a tia vier aqui, ó, já combinei com ele, que nós vamos falar aí dos tipos de madeira, porque nós sabemos que a loja de você aqui já existe há mais de 30 anos, quando ele já falou, que você veio de Piauí, Lúcia? É, nós somos nordestinos do Piauí, mas já estamos, na verdade, moramos em São Paulo 40 anos, Solange. E já estamos em Jaú há algum tempo já, né? Fazendo móveis sob medida de MDF e móveis rústicos, né? Então, traga aí, gente, as suas medidas, seus projetos, que nós fazemos a execução. E, Lúcia, lá no Piauí, o pessoal é muito, tem muito, porque nós sabemos que hoje em dia, né, quero até agradecer aí por vocês terem escolhido a nossa cidade, porque carpinteiro está em extinção. Verdade, é verdade. Marcenaria, nós somos... É, é, marcenaria. É diferente, carpinteiro? É um pouco diferente, né? Carpintaria faz porta, batente, e nós somos fabricação de móveis, seria marcenaria, é, marcineiros. Mas marcineiro também está em extinção. Com certeza, está em extinção, né? Mas nós somos de uma família tradicional de marcineiro, o avô do meu marido era marcineiro, o pai ainda é marcineiro, com 92 anos, e meu marido e os dois irmãos marcineiros, eles moram em São Paulo. Então, o avô do seu marido... Sim, sim, o avô do meu marido era marcineiro... Lá em Piauí. No Piauí, e o pai continua ainda trabalhando com marcenaria no Piauí. E eu sei que você tem família lá, você está sempre indo para lá. Esses móveis no Piauí é tradicional, Lúcia? Muito, muito tradicional, o pessoal gosta bastante, né? Agora eu vou falar uma coisa para você, quem não gosta muito desses móveis, é as lojas aí que vendem móveis descartados. É. Porque na realidade, gente, se você comprar uma mesa dessa, não é que eu queira falar, você vai ter ela para a vida inteira, estou falando mentira? Para a vida inteira. Que mesa que é essa, Lúcia? Madeira peroba rosa, de demolição. Isso aqui dura a vida inteira, viu? Com acabamento de verniz polistém. E fala para mim, para pôr externo, né? Que tenha chuva, como que a pessoa tem que escolher? Solange, esses móveis é uma peça que a gente deve colocar no sol e chuva, mas tem que recolher. Não pode deixar diariamente, mesmo o nosso acabamento sendo verniz polistém, polistém, mas não podemos deixar diariamente sol e chuva, né? Porque aí a manutenção seria muito maior do que o normal. Porque o senhor Neto disse assim também, né? Às vezes, quando você deixa muito exposto, você tem que estar fazendo manutenção. Manutenção. O que é manutenção? Lixar e passar o próprio verniz, que é um verniz chamado verniz polistém. O menino entende, foi isso que ele falou, hein? E ele falou que tem que estar lixando, passando verniz, né? Verdade, verdade. E eu comentava com ele também, se a pessoa procura vocês. Ah, eu quero um jogo de quarto, eu preciso de um berço de tal maneira. Como que é? Fazemos sim, é só trazer o projeto, né? Nós também executamos o projeto, vamos até o cliente, fazemos a medição, tá? E fazemos um trabalho, que é o que a gente procurou fazer a vida inteira, o que a gente gosta, né? E estamos aí na luta há muitos anos, Solange, mais de 40 anos. Tem de tudo aqui, tem banquinho pequeno, tem banquinho grande, tem dega, tem mesa de tronco de árvore. Com certeza, tem um pouco de tudo, né, Solange? O que nós não temos pronta a entrega, executamos. Traga o seu projeto, que nós executamos o teu projeto. Agora eu quero que o Edson vire pra lá um pouquinho, você vai mostrando a loja, que lá na frente eu vi um jogo. Esse banco que nós estamos vendo aqui na frente, pra mim, é tipo de um jogo em sala. Não, Solange, na verdade podemos usar até em sala, mas ele é ideal pra uma área gourmet, né? Tá? E é um jogo de banco com três lugares e duas poltronas. Temos vários modelos, temos eles com tinta, e a madeira é peroba com acabamento em verniz polistém. Gente, é assim, bem durável o acabamento, viu? E o que seria o verniz, o quê? Verniz polistém. O que seria isso? É um acabamento que ele tem mais perfeição, ele cobre mais a madeira e dá uma durabilidade maior na madeira. Agora uma curiosidade minha que eu vou perguntar pra você, né? Quem tem muitas coisas em madeira, ele tem que tomar cuidado com o cupim, né? O que que ele pode tá fazendo pra ajudar nisso? Solange, é o seguinte, a madeira, ela já vem toda imunizada contra o cupim. Eu costumo dizer para os nossos clientes que a madeira não dá cupim, o cupim é quem vem na madeira. Então, se você está num ambiente, tem mesa, tem cadeira, tem armário, se na sua casa tiver cupim, com certeza ele vai chegar lá. Mas assim, entre si a madeira não nasce o cupim sozinho. Porque o pessoal não tem essa mania de falar isso. É, e eu falo sempre isso. A madeira não dá cupim, o cupim é quem dá na madeira. Tá bom, Solange? Então, gente, eu falo isso porque aconteceu isso na minha casa e eu tô aqui pensando. Vem lá do TESA, com certeza, vem de fora, vem de fora. Vem de fora, então, gente, tem que tomar cuidado com as coisas, porque ó, uma mesa dessa, tudo que tem aqui é que nem a Lúcia falou. Você vai ter pro resto da sua vida. Você vai acabar enjoando e vai continuar no mesmo. É, vai terminar enjoando e vem comprar outra e doa essa pro parente. Tá vendo? Aqui na Rua Barbosa, número 1153. E o telefone? 36231098. Tá vendo, gente? Lúcia. Venham, gente, venham conhecer a nossa loja. Tem que vir conhecer, porque a hora que eu entrei aqui, você sente uma paz e aos poucos vou mostrar pra você a marcenaria. Lá tem o segundo andar aqui, o primeiro andar, né, que é o terra, né, já quero o três, né, tem o primeiro andar, tem muita coisa. Se você não conhece, como eu falei com o seu neto, aqui nós temos estacionamento, não precisa se preocupar. Sim, tem estacionamento aqui, tá, estamos prontos a receber vocês, venham. Sim, tem estacionamento aqui.